Se abandona na pior, põe a alma e o coração, estaremos com você. Vamos ver o fogão a ser campeão, hoje temos que vencer. Os jogadores lutando bem, mas você nunca está só, sua torcida te quer ver, não se abandona na pior, põe a alma e o coração, estaremos com você.